Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos que vamos, vamos entrando aqui nessa live e automaticamente também é um devocional todos os dias onde estamos aqui, diante da palavra de Deus, meditando em Deus, trazendo princípios, valores do reino de Deus, ensinamentos para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, como um líder vai, a nação também vai. Nós vamos ver como a influência da nação reflete no líder e do líder principalmente reflete na nação. É um trecho tremendo aqui de 1ª Reis, capítulo 15, a partir do versículo 33, 1ª Reis 15, 33, O texto sagrado nos diz, E o texto sagrado nos diz, A Baza na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baza, e o que ele fez, o seu poder, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel, Baza descansou com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e é lá seu filho reinou em seu lugar. E assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani contra Baza e contra sua descendência. E isso por todo o mal que fizeram perante o Senhor, irritando-o com as suas obras para ser como a casa de Jeroboão, e também porque mataram a casa de Jeroboão. Então são reis em Israel. Sempre lembrando aqui que o reino já havia se dividido por causa do erro de Roboão, que nós falamos ontem no Devocional de ontem. Roboão, na hora que ele foi suceder, seu pai Salomão, perdeu o coração do povo, falando umas besteiras, seguindo a orientação de conselheiros da sua idade, em vez dos conselheiros mais maduros, de maior idade, mais experientes, e com isso o reino de Israel se dividiu em dois. Os seguidores de Jeroboão, que já havia começado a dar problema ao seu pai Salomão, que acabou levando dez tribos para o norte de Israel, e formando um novo reino chamado Reino do Norte, o Reino de Israel. Com dez tribos de Israel. O reino se dividiu aqui em dois. E no sul estava o Reino de Judá, o Reino de Benjamim, e Levi junto a partir de Jerusalém. Então havia duas capitais, Jerusalém, Reino de Judá, e Samaria do Norte, o Reino das Dez Tribos de Israel, o Reino de Israel, como a gente chama, tá? E aqui foi onde Baza reinou. Reinou de maneira totalmente equivocada, né? Fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. É o que nós aprendemos. Como o líder vai, assim a nação vai. E com Baza não foi diferente. A habilidade de liderança, nós precisamos aprender, quer você seja em qualquer esfera de autoridade, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. A habilidade de liderança é a tampa do sucesso de uma nação, de uma organização, seja ela qual for. Quando Israel e Judá viveram sob o governo de reis bons, nós aprendemos que as coisas iam bem. Por quê? Porque como o líder vai, assim a nação vai também. Sob o governo de reis maus, as coisas iam mal. Mas quando o governo era de reis bons, as coisas iam bem para Israel, quanto também para Judá. O coração e a habilidade de um líder sempre afetarão profundamente a vida do povo, sob a direção deste mesmo líder. Vou repetir. O coração e a habilidade de um líder sempre afetarão profundamente a vida do povo sob a qual ele está liderando, sob a qual ele está direcionando. E isso é uma lei válida para todos os tempos e para todos os lugares. Veja só como é que essa lei funcionou nos governos dos reis judeus, aqui dos reis hebreus, no Antigo Testamento. Quando os reis eram bons, eles obtiveram lealdade do povo. Eles usufruíram de vitória sobre o pecado. Eles usufruíram de paz no seu reino. Eles foram afirmados pelos profetas de Deus porque estavam andando na linha, trilhando os caminhos do Senhor. Eles usufruíram de bênção de prosperidade por todos os lados, porque trilhavam o caminho do Senhor. E fizeram oposição, é claro, aos reis ao seu redor, que eram maus. Seja quando Judá estava bem, os reis do norte, os reis de Israel, ou as nações iníquas, ímpias, pagãs que estavam ao redor de Israel. Então, vou repetir. Quando os reis eram bons, eles obtiveram lealdade do povo, fidelidade da sua gente. Eles usufruíram de vitória sobre o pecado. Eles usufruíram de paz no seu reino. Eles foram afirmados pelos profetas de Deus. E eles usufruíram de bênção e prosperidade e fizeram oposição a reis maus. Mas assim como foi Baza, um rei mau, que terminou mal os seus dias, que teve a sua descendência afetada e destruída, arruinada por causa dos erros de Baza, é assim que acontece com os reis maus. O que acontece com os reis maus em Israel? Qual é a sequência que acontece quando em Israel ou em Judá haviam reis maus? Primeiro, obtiveram rebelião do seu povo. Sempre tinha alguém que se levantava e matava aquele rei mau e assumiu o seu trono, o seu lugar. Eles arranjaram escravidão ao pecado. Quer dizer, tanto os reis eram escravos do pecado, como toda nação ficava subjugada, escravizada pelo pecado do rei de Israel ou de Judá, que quando estava em pecado e eram maus e se rebelavam contra os princípios e valores de Deus. Em terceiro lugar, sofriam sempre tumulto no reino. O reino ficava instável, tumultuoso, cheio de confusão, porque o pecado gera isso, tumulto, confusão, caos, crise, problema, angústia. É o que o pecado gera, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Em quarto lugar, eles foram repreendidos por profetas de Deus. Sempre um profeta de Deus se levantava e emitia um juízo, uma sentença contra esses reis maus, que terminavam sempre muito maus. Quinto lugar, muitas vezes enfrentavam desastres naturais e guerra com as nações que estavam ao seu redor. Infelizmente, vinha muita guerra, as nações, Deus permitia que as nações ao redor viessem subjugar aquela nação de Israel, porque estavam trilhando caminhos maus, em desobediência aos mandamentos do Senhor e realmente desalinhados com o céu, com os princípios e valores do reino de Deus. E em sexto lugar, fizeram oposição aos reis bons. Olha só, quando o rei era mau, ele fazia oposição aos reis bons. De alguma maneira, travavam guerras e gerava todo esse caos e toda essa confusão. Desastres naturais aconteciam. Fome, seca, tempestades, colapso na natureza ao redor, que é claro, era Deus fazendo isso para julgar o seu povo ou, de alguma maneira, tentar chamar a atenção do seu povo para se voltar ao Senhor. Então, repetindo aqui, o que acontecia com os reis maus? Obtiveram rebelião do seu povo, eles arranjaram escravidão ao pecado, eram subjugados pelo pecado e pelo mal, sofreram tumulto no seu reino, foram repreendidos severamente pelos profetas de Deus, muitas vezes enfrentaram desastres naturais e guerras e fizeram oposições aos reis bons. Então, lembre-se, se você tem andado na linha, caminhado com o Senhor, obedecido a palavra, vivido uma vida de fé, honrosa, gloriosa com o Senhor, sempre pessoas más vão se levantar contra você. Não pense que tudo vai bem, né? Que tudo vai dar certo. Claro, Deus sempre vai te proteger, vai te abençoar, vai te prosperar, mas lembre-se que diante das pessoas más, sempre você vai ser um problema para eles. E muitas vezes, pessoas más vão tentar se levantar contra você. Só que o que diz a Bíblia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus protegeu, guardou e enviou o seu próprio filho por amor a nós, será que ele não vai nos guardar e nos proteger dessas pessoas más que se levantarão contra nós? É claro que sim, meu querido. Então, ande na linha, seja como os reis bons em Israel e não como os reis maus. Seja como Davi, seja como Salomão, seja como as boas referências que nós temos em Israel e não os reis maus que são trágicos e terríveis. Lembre-se, como o líder vai a nação vai. A organização sempre será profundamente afetada pela sua liderança por aquilo que você está fazendo. Seja na sua casa, você que é um pai de família, uma mãe, exerce autoridade dentro da sua casa, dentro da sua família, seja dentro da sua empresa, o seu negócio, seja na sua área de influência, porque liderança é influência, liderar é influenciar pessoas. Então, sempre positivamente nós precisamos influenciar as pessoas. Nunca negativamente. Pelo contrário. As nossas falhas, os nossos desastres pessoais precisam ser resolvidos no Senhor, para que as pessoas ao redor não sejam afetadas pelos nossos erros e falhas. Nós temos aprendido aqui, eu sempre tenho ensinado para você, o pecado sempre é de ordem pessoal e intransferível. Eu não posso transferir o meu pecado para os outros e nem os outros transferirem o pecado deles para mim. Mas o pecado tem consequências coletivas. Não é só você que é afetado com o seu pecado. Todas as pessoas são ligadas afetivamente a você, emocionalmente, de alguma maneira, serão afetados pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua falha. Então, essa verdade é uma grande verdade. Assim como o líder vai, a nação vai também. Então, procure ser um líder, um cristão, um filho de Deus, segundo o coração de Deus. Vivendo uma vida de fé, de confiança no Senhor, mas de obediência também à palavra de Deus. Obedeça à palavra de Deus. Quem obedece tem promessa. A obediência a Deus gera promessas e bênçãos e prosperidade sobre aqueles que obedecem a Deus. Mas aqueles que se extraviam dos caminhos do Senhor, e infelizmente vão experimentar consequências trágicas na sua vida. Por isso, se você estiver errando, se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, conserte com aqueles que você falhou, errou, restitui, se necessário for, restituir algo que você tomou, algo que você quebrou, algo que você fez contra alguém. Não adianta só perdão sem restituição. É necessário perdão, pedido de perdão, conserto, reconciliação, mas também restituição daquilo que foi defraudado, daquilo que foi quebrado, daquilo que foi desfeito, daquilo que de alguma maneira foi injustiçado, que você fez de injustiça contra outras pessoas. Tá bom? Isso é muito importante, esses princípios que nós estamos ensinando pra você. e caminhem com Deus, procure uma igreja bíblica, cristocêntrica, que Cristo seja o centro e não o homem, uma igreja que realmente pregue a verdade de Deus, a palavra de Deus pra sua vida, uma igreja que realmente faça a diferença na sua vida e no seu coração, na sua casa e na sua família. Tá bom? Desde já quero deixar um convite pra você aqui no link de descrição, tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, as nossas redes sociais pra que você continue conectado conosco, também no link de informações, tem todas as informações aqui embaixo, de como você pode contribuir nesse ministério, se levantar como um cooperador fiel, na obra linda que Deus está fazendo, desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor, a semeadura dos irmãos, que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer o seu rosto sob ti, que Deus te encha com a sua paz, a sua graça que excede todo entendimento, que a bênção do Altíssimo, que a graça e a glória do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família, o trabalho das tuas mãos, tudo aquilo que você fizer, haja a bênção, a graça e a glória do Senhor sobre você, que Deus te abençoe, é o que nós desejamos, paz, prosperidade, glória, fé, unção, e poder de Deus sobre a tua vida, te libertando, curando, restaurando, manifestando a graça e o poder de Deus sobre você, onde eu estava de consagração diante do Senhor, e pedindo ao Senhor que o Senhor toque cada dia mais a vida das pessoas que nos assistem pela internet, aqueles que participam conosco, na nossa comunidade, que a glória do Senhor esteja abençoando você, desde já, dá um joinha, aperta no like aqui, siga o nosso canal do YouTube também, e deixe na descrição aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, quais foram os desastres que você já passou na sua vida, mas também quais são as bênçãos que Deus já fez na tua vida por você voltar a obedecer o Senhor e atrair a bênção, a graça e a glória do Senhor, então lembre-se disso, a bênção de Deus, ela é condicional, e qual é a condição para sermos abençoados e verdadeiramente prósperos do ponto de vista de Deus? é a obediência, tá? A obediência, está lá em Deuteronômio 28, você vai ver isso, de um lado está a bênção, do outro lado está a maldição, se eu obedecer, eu tenho uma série de bênçãos de Deus sobre a minha vida, mas se eu desobedecer, não estou nem aí para Deus, virar as costas para Deus, querer viver a vida do meu jeito, as maldições, infelizmente, me seguirão, a maldição nada mais é do que o mal em ação, por quê? porque leis espirituais, leis de Deus, leis do reino de Deus, foram quebradas em desobediência, em vida independente e rebeldia daqueles que assim o fazem, tá? Então, volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados, e que Deus te abençoe com quebrantamento, humildade, arrependimento, realinhamento com o céu, você de novo, entrando novamente, pela graça de Deus, no prumo de Deus, no alinhamento com o coração de Deus, é o que nós desejamos de todo o coração, amém? Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da nova oportunidade, e eis que façam nova, todas as coisas sobre a tua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a suprema vocação, o meu chamado, que é ser semelhante a Jesus, e viver os propósitos de Deus, para a minha vida, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus, dá um like, siga o nosso canal, e aqui de baixo, tem todas as informações do nosso ministério, um grande abração, beijão, Deus vos abençoe, amém, quero mandar um abraço para o Euvesse Almeida, lá na Bahia, meu querido amigo, a Thaís Tamar Arquitetura, a Cida Taite, também sempre está aqui conectada conosco, a Claudinha, preciosa, o Merquíades, meu cunhado querido, a Elia Homem também, que sempre está aqui conosco, Deus abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, Cida Taite, Deus te abençoe, deixe aí seus comentários, deixe aí, da onde você está nos assistindo, e que Deus te abençoe, interaja conosco aqui nos comentários, e que a graça e a paz do Senhor, esteja com você.